Isso mesmo, o Festival Internacional de Cinema de Itabaiana retorna depois de alguns anos aí sem acontecer. A última edição foi em 2021 e esse ano a expectativa é grande para esse retorno. A gente conversa com o organizador do evento, o Andrei Ferreira, porque de fato as inscrições estão abertas e estão a todo vapor, né? Isso mesmo, a gente abriu as inscrições na última semana e continua até 25 de fevereiro. A gente já está com cerca de 300 filmes de 22 países diferentes. Por quê? Porque é um festival internacional. Então a gente não só recebe filmes de Sergipe, mas também do Brasil e também de fora do Brasil. Então é um evento de uma magnitude gigantesca. Como é que surgiu essa ideia, Andrei, de trazer um festival internacional para Itabaiana? Então eu ainda era aluno de cinema, então eu comecei a inscrever meus filmes em festivais. E a gente percebe que Sergipe não tinha nenhum festival internacional e até no Nordeste tem poucos. São cinco apenas e esse é um dos únicos em Sergipe, né? O único. Então trazer esses filmes, eu pensava que era algo importante não só para o Estado, mas também para Itabaiana, que é um lugar que já tem outros eventos culturais, como o Festival de Música, a Bienal. Então, eu morava lá, né? Então eu sentia que era um lugar que podia ter essa receptividade. Eu acho que o Festival de Cinema é um grande espaço também de exibição para os realizadores de Sergipe, para quem faz arte e faz cinema em Sergipe também. Perdeza, uma oportunidade de projetar todos esses trabalhos. Expectativa de quantas inscrições? Quando é que vai ser esse festival? Então a gente espera receber, como nas últimas edições, cerca de 1.400 filmes, curtas metragens, né? De até 40 minutos. E o festival vai acontecer em abril, de 30 de abril a 5 de maio desse ano. Então são cinco dias de muitas atividades culturais, muita exibição de filmes em praça pública, em cinema fechado também. Então a gente está com expectativa enorme para fazer um festival gigantesco esse ano. Com certeza. Só para a gente encerrar, quem tem interesse em se inscrever, como é que faz, tem algum site? Então, você pode acessar o Instagram do festival, instagram.com.br festecineitabaiana, pelo computador. Se for pelo celular, arroba festecineitabaiana, vai ter todas as informações lá. E qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem entrar em contato com a gente, que a gente tira, ajuda vocês na produção dos seus filmes a se inscreverem. Perfeito, obrigada, viu, Andrei? Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e espero seu filme lá no Festival de Itabaiana. Quem sabe você não tem seu filme sem desibir em nenhuma tela grande. Pois é, e quem não se inscrever pode conferir e assistir todos esses trabalhos. Selma Souza, para o Jornal da Peripê.